Qual é a melhor maneira de eu gastar o meu reembolso do IRS? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não ligue aos barulhos, faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado no lugar do pendura e vamos conversando nesta viagem financeira. Não se esqueça de subscrever este podcast, de subscrever também o canal de YouTube que se chama Contas Poupança Pedro Anderson, também estou no Instagram, no Facebook e sobretudo todas as dicas financeiras estão no blog www.contaspoupanca.pt Ora, nesta altura em que eu estou a gravar já decorre a entrega do IRS. já milhões, perto de 2 milhões provavelmente já entregaram o IRS e algumas pessoas já receberam na conta o reembolso. Outros ainda estão à espera da validação da sua declaração e mais dia menos dia irão receber, se tudo correr bem, o limite, já se sabe, é 31 de julho. Portanto, até lá é esperar, até 31 de julho nada está atrasado. Mas é um bocadinho irrelevante quando é que você vai receber. Partindo do princípio que vai ter direito a esse reembolso, e já lhe expliquei noutro episódio porque é que uns têm direito a esse reembolso e outros não e como é que se calcula esse valor, hoje quero falar consigo nesta viagem sobre quais são algumas das maneiras mais inteligentes de gastar esse dinheiro. E porquê é que eu quero falar-lhe sobre isso? Porque pela minha experiência e pelo conhecimento que eu tenho das finanças pessoais dos portugueses, eu creio que a larga maioria dos portugueses está à espera, sofregamente, desse dinheiro para fazer face a despesas. Despesas que são normais, como por exemplo o IMI, ou como as férias, ou como o seguro do carro, ou como uma avaria qualquer, um eletrodoméstico que tem de ser substituído para pagar outro tipo de impostos ou para pagar alguma dívida que, entretanto, contraiu porque precisou. Ou seja, basicamente é para gastar. Ainda há aqueles que estão à espera deste dinheiro para se autopremiar pelos sacrifícios que foram tendo. Autopremiar em que sentido? Comprar um telemóvel novo, uma roupa nova, passar um fim de semana não sei aonde. E, portanto, tudo isto que eu acabei de listar não tem nenhum problema, rigorosamente nenhum. Como já vos disse variadíssimas vezes, cada um de nós gasta o dinheiro como muito bem entende o dinheiro. Desde que seja do próprio, não há problema nenhum. Se me apetecer torrá-lo completamente, sem nenhuma utilidade, posso perfeitamente fazê-lo. E se isso me faz feliz e se é esse o seu objetivo na vida, maravilha, continue a esturricar o seu dinheiro da forma como muito bem lhe aprouver. Aquilo que eu lhe quero dizer é que há uma forma alternativa, na minha opinião, melhor, mais inteligente, de usar qualquer dinheiro extra que lhe caia na conta. Tanto pode ser o reembolso do IRS, como o subsídio de férias, daqui a uns meses, ou o subsídio de Natal, lá mais para o fim do ano, conforme a altura em que estiver a ver ou ouvir este podcast. A primeira sugestão que lhe dou é aproveitar qualquer dinheiro que lhe apareça, neste caso o reembolso do IRS. Vamos imaginar que são 300 euros, 500 euros, 1.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros. Acontece e nenhum destes valores é razoável ou deixa de ser razoável, porque tem a ver com as retenções que fazemos na fonte. E, portanto, se recebemos muito dinheiro, é porque descontámos muito dinheiro a mais. E, portanto, o salário de cada um é o que é e ninguém tem de ficar zangado ou triste por saber que há outras pessoas que têm reembolsos de milhares de euros. É o que é, também os pagaram e, portanto, têm dinheiro a que seja devolvido. Seja qual for a sua situação, se tem alguma dívida de cartões de crédito ou de crédito pessoal ou de crédito automóvel, a minha primeira sugestão é pegue no valor máximo que puder e amortize essas dívidas. Se deve, por exemplo, 500 euros de cartão de crédito e está a pagar essa dívida em suaves prestações de X, acaba com isso imediatamente. Pega agora no reembolso do IRS, chega ao pé da empresa financeira e diz, eu quero amortizar totalmente esta dívida. Faz isto e é um peso que lhe sai de cima. Ao fazer isto, está automaticamente a aumentar-se a si próprio no seu salário. É absolutamente incrível. E porquê que é incrível? Porque em cada mensalidade que está a pagar do cartão de crédito ou do crédito pessoal ou do crédito automóvel, só uma pequenina parte é que é para amortizar, que é para pagar o seu empréstimo de facto. Tudo o resto são juros. E são juros altíssimos. Portanto, a menos que tenha um produto financeiro que lhe renda mais do que os juros do seu crédito, então não poupe esse dinheiro no sentido de o pôr guardado a render uma mishuroquice de juros. Não. Pegue nesse dinheiro e acaba por ser um investimento aniquilar, liquidar, qualquer crédito que tenha. Como já lhe disse várias vezes, a única exceção é o crédito à habitação pela enormidade de tempo e do valor gigantesco que tem para amortizar. Esta é a minha primeira sugestão. Pegue no máximo que puder. Não lhe estou a dizer para gastar tudo o que recebe de reembolso do IRS ou de subsídios de férias e de Natal, mas estou a dizer-lhe para usar a maior parte possível para liquidar as suas dívidas. Esta foi a primeira dica. A segunda dica é a seguir fazer um fundo de emergência. Já sabe que é a regra número um das finanças saudáveis. Ter uma rede de proteção. É uma almofada financeira que lhe permite dormir melhor todos os meses. Sabendo que, se houver um mini imprevisto ou um imprevisto razoável, não terá de se pôr de joelhos a implorar que o ajudem a pagar essa dívida ou a sair dessa situação. Você tem o seu destino, entre aspas, nas suas mãos. Esta é a segunda dica. Reforce o seu fundo de emergência as vezes que forem necessárias ao longo dos próximos meses e anos até ter pelo menos, pelo menos, seis meses das suas despesas mensais totais. depois disso, pode também aproveitar para começar a investir. Ou seja, em vez de gastar, comprar equipamentos ou gastar o dinheiro de uma forma que não lhe traga nenhuma memória duradoura, comece então a sentir o gosto de fazer o seu dinheiro trabalhar para si. E aqui há uma enormidade de alternativas para o fazer. Para já, em primeiro lugar, pode sempre pôr num depósito a prazo. É mau? É péssimo? Não rende nada? Sim, mas é melhor do que gastá-lo. Mas aí entramos no campo da reserva financeira de emergência, do fundo de emergência. Se quiser pôr o dinheiro a ganhar um bocadinho mais, já sabe que tem os certificados de aforro a partir de 100 euros. Tem os certificados do Tesouro Poupança Crescimento a partir de 1000 euros, mas ficam durante 12 meses parados, não podem mexer, mas rendem um bocadinho mais e durante 7 anos. Depois tem fundos de investimento, tem um PPR, pode reforçar o seu PPR. Se quiser utilizá-lo para ter benefícios fiscais, não se esqueça que a partir de 1500 euros mais ou menos por ano pode buscar quase o máximo que é possível. Depois para aumentar o seu reembolso do IRS do ano que vem a mais 300 euros ou 400 euros e portanto pode começar a ter inteligência financeira para começar a usar bem os seus recursos. Fazer o tal PPR também pode pesquisar o que são os ETFs que é uma forma simplificada de fundos de investimento que rendem também muito bem historicamente. Tem um episódio lá mais para trás a explicar o que são os ETFs. Pode também começar a brincar entre aspas com algumas ações em plataformas que não envolvem muitos custos em comissões e portanto tem estas ferramentas financeiras. Outra proposta que lhe quero fazer é investir mas não em ferramentas financeiras mas sim em si. Como é que você pode aproveitar este dinheiro para ganhar mais dinheiro investindo em si? Estou a falar especificamente de formação. Imagino por exemplo que você gosta muito de fotografia tem talento mas para rentabilizar esse seu conhecimento por exemplo para fazer uma sessão fotográfica ao fim de semana com gente conhecida ou desconhecida precisa perceber um bocadinho mais precisa de desenvolver mais as suas capacidades porque não aproveitar este dinheiro do reembolso ou dos subsídios de férias e de Natal para fazer um curso de fotografia ou um curso de culinária ou um curso de pintura ou um curso qualquer que lhe permita gerir melhor o seu dinheiro ou criar novas fontes de rendimento portanto só aqui nesta breve conversa de carro já lhe estou a dar várias sugestões alternativas para usar bem este dinheiro extra obviamente que também deve usar este dinheiro para despesas futuras no fundo entronca um bocadinho não muito é diferente mas com o ter o tal fundo de emergência mas são coisas diferentes volto a sublinhar pode também usar este dinheiro para prever despesas futuras por exemplo se já sabe que este ano vai ter de trocar os pneus do carro ou fazer a revisão do carro ou levar o carro à revisão se já sabe que vai ter de pagar daqui a alguns meses o seguro do carro ou os seguros dos carros ou que vai ter de pagar por exemplo às vezes no ATL dos miúdos ou na escola privada se for o caso já sabe que há um mês em que tem de pagar a inscrição ou a matrícula do ano que vem e que é quase uma duplicação de uma mensalidade ponha já esse dinheiro de parte preveja as despesas que são fixas isso não são surpresas são despesas mais do que previstas tem lá mais atrás também um episódio deste podcast a explicar que de facto é muito muito raro termos imprevistos é só uma questão de nós olharmos para os nossos tratos bancários do ano passado para sabermos quais vão ser as nossas despesas este ano e portanto são algumas dicas não são exaustivas obviamente você pode usar o seu dinheiro ainda de outras formas inteligentes pode fazer por exemplo estou agora a lembrar-me um PPR para os seus filhos e sempre que receber reembolso do IRS reforça esse PPR para os seus filhos que é um excelente investimento não se meta nas contas poupança dos bancos que oferecem cofrinhos e peluchas e entradas no zoológico isso não rende rigorosamente nada se o seu objetivo é poupar para o futuro dos seus filhos é um PPR clarissimamente é fazer-lhes um PPR se não conseguir fazer em nome deles façam em seu nome mas já sabe que é para eles e depois quando eles fizerem 18 anos transfere-se dinheiro para eles ou arranja outra maneira de lhes entregar esse dinheiro para depois eles usarem ou continuarem a reforçar então isso aí era uma maravilha se eles conseguissem continuar a reforçar o seu próprio PPR ao longo de mais 15 ou 20 ou 30 anos aí chegamos às dezenas e dezenas de milhares de euros que esse dinheiro pode render conforme obviamente os valores que lá puserem em resumo eu sei que o primeiro impulso do português típico é onde é que eu vou gastar este dinheiro que vou receber do reembolso do IRS já sei quanto é que é isto dá para quê isto dá para comprar quantas coisas não para um bocadinho pense raciocine friamente não faça compras por impulso aproveite esse dinheiro que entre aspas lhe cai do céu que não cai do céu é seu ninguém lhe está a dar nada isto não é uma prenda do Estado foi dinheiro seu que pagou a mais no ano passado e que agora o Estado lhe devolve portanto já que é dinheiro seu que lhe custou a ganhar vamos utilizá-lo para melhorar a nossa vida financeira para cumprir com os nossos sonhos que eu espero que você já saiba quais são e se não sabe pense nisso define exatamente o que quer fazer com a sua vida o que é que quer atingir daqui a 1 3 5 10 15 20 anos e comece já a trabalhar para isso porque não é na véspera do momento em que desejaria cumprir os seus sonhos que vai conseguir fazer com que o dinheiro de repente lhe apareça na conta isso não funciona assim é preciso poupar com regularidade e com valores que sejam substanciais se não por muito que invista por muito que as suas poupanças cresçam se tiver lá pouco obviamente vai crescer pouco proporcionalmente portanto nós queremos é multiplicar o nosso dinheiro e não apenas sumá-lo como se estivéssemos a pôr pecinhas de Lego umas em cima das outras nós queremos comprar pecinhas de Lego e como que por magia usando os juros compostos fazer com que uma caixa de Lego nos encha um caixote de Legos sem nós fazermos praticamente nada muito obrigado pela sua companhia foi um prazer estar consigo em mais esta breve viagem financeira estou agora a chegar à minha casa e portanto espero que tenha cuidado por causa da pandemia proteja-se a si aos seus e aos outros olhe que coragem e boas poupanças tchau Legenda Adriana Zanotto